E aqui abaixo tá aí os nossos WhatsApp para contato, caso você queira tirar alguma dúvida, ver algum orçamento de algum aparelho, caso você tenha interesse em algum produto da gente, drone, quer tirar dúvida, entra em qualquer WhatsApp desse daqui, entra em contato e tira aí a sua dúvida. Tá aqui a pista descendo para Sentiglarapiraca e Igarci, a gente gira e vai em direção ao centro, né? A gente vai mostrar aqui, a gente tá bem do lado do nosso amigo Emerson Autopeças e lá na frente, ó, tá lá na frente o prédio da Ascon, lá no próximo poste, lá na frente. Beleza? Então, precisou da gente, vem aqui na nossa eletrônica, eu vou passar para o outro lado aqui para mostrar. Eu sei que muita gente já viu já nos vídeos aqui da nossa eletrônica, mas eu vou mostrar para vocês como a nossa eletrônica é organizada. Tá aqui a entrada da nossa eletrônica, a nossa recepção aqui que é grande, já tem os produtos expostos aqui, vários modelos de fones do YouTube sem fio, drones, beleza? E aqui é só a recepção. Para trás a gente tem...